Se é liquida, é pra lacrar. Mesa de jantar com 6 cadeiras de R$ 799 por R$ 499. A Schumann Lacrou. Samsung Galaxy J2, só R$ 699. Só no Liquida Schumann. Lavadora com sua automática R$ 999. Refrigerador Electrolux Duplex R$ 1299. E varal de chão apenas R$ 39,90. É pra lacrar. É só amanhã. No Liquida Schumann. Chegue cedo. Chegue cedo.